Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Nara Pinsky, eu sou da Companhia Empreendedora e eu dou suporte digital aqui para o grupo Até o 120, para esse projeto Envelhecer, que a Ana e a Esther vão contar um pouco mais sobre ele. Eu vou compartilhar aqui com vocês as redes do Até o 120, para quem ainda não curte as páginas, para quem quiser saber qual é o e-mail para entrar em contato conosco, pode fazer um print dessa tela. E é interessante vocês curtirem as páginas para saberem dos próximos passos do nosso projeto. Nós estamos no sétimo passo, ainda temos o oitavo, que será esse ano, no dia 8 de dezembro, para quem já quiser se programar. Nós vamos mandar e-mail, estará em todas as redes também. Eu peço quem puder desligar o som agora e ligar a câmera, acho que fica mais interessante se a gente consegue se ver, e para o som não causar nenhuma interferência na gravação. Como a Ana já comentou, vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube, mas a gente faz um processo de retirada das falas, para que não haja nenhum tipo de constrangimento nas falas, tá bom? Então, vou pedir agora um sorriso bem bonito, para a gente tirar uma foto. E aí, nós começamos. Vamos lá? Um, dois e... Prontinho. Então, agora eu passo a palavra para a Ana. Sejam todos bem-vindos e que a gente tenha uma manhã muito rica. Então, bom dia a todos. Novamente, é um prazer rever quem já esteve conosco. É um prazer aos novos que estão chegando. Meu nome é Ana Chuta. Eu tenho 70 anos de experiência de vida. E minha primeira formação foi em fonoaudiologia, onde, entre outras coisas, eu me especializei em dificuldades de aprendizagem. E, a seguir, eu fiz terapia familiar, mediação. E, quando eu estava com quase 50 anos, a Esther nos apresentou o livro do Rabino Zalman Charter Shalom, que é o Paradigma do Envelhecimento Espiritualizado. E é onde eu pude, junto com a Esther, viajar algumas vezes para os Estados Unidos, para a gente fazer a formação nesse paradigma, que, para nós, é tudo de bom. É muito especial. Essa formação foi no Aleph, Alliance for Youth Renewal. E o Rabino... E eu vou falar agora um pouquinho sobre ele, sobre como ele chegou nesse paradigma. Então, o Rabino Zalman, ele passou por... Ele veio da Europa, no meio da guerra, ele era moleque ainda, foi para os Estados Unidos, e ele teve toda uma formação de ortodoxia. E, quando ele já tinha alcançado algumas coisas na vida, ele estava com quase 60 anos, ele, de repente, se deparou de que ele ia fazer 60 anos. E aí ele se perguntou, e agora? Eu já passei por vários processos, já fiz muitas coisas, e agora? Agora eu estou ficando velho. E velho, nessa sociedade, é aquele que é olhado por algumas pessoas com certo desdém, que, em algumas sociedades, era considerado, principalmente naquela época, como alguém que estaria trazendo um peso para a sociedade, porque vai se aposentar, não vai trabalhar, a sociedade vai ter que manter, vai ter que cuidar. E aí ele ficou muito mal com essa perspectiva, e ele se recolheu por alguns meses, por algum tempo, e ele foi repensar, repensar a vida e repensar que caminhos ele poderia fazer para não entrar nesse estigma, para não entrar nesse paradoxo, nesse ponto da vida, que era esperado, que os velhos se aposentassem, pusessem o chinelinho no pé e ficassem em casa. E aí, o julgamento, ele foi pesquisar várias culturas, como cada cultura olhava para o seu envelhecente, para o seu idoso, e ele chegou à conclusão que era o momento de apresentar um novo envelhecer. O envelhecer onde esse idoso pudesse transmitir a sua sabedoria, pudesse ser um mentor, e não um peso. E, nesta forma, ele criou o que a gente conhece hoje como o envelhecimento espiritualizado, aonde ele trouxe vários passos. Eu vou agora compartilhar com vocês um PowerPoint. Nesse momento da... Queria só explicar para vocês que nesse momento da apresentação a gente não vai fazer compartilhamentos. Mas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou interromper, por favor, levante a mão, a Nara e a Teltan aí para ajudar a gente. E aí, a gente dá a palavra para vocês. Tá bom? Então, eu vou, primeiro, fazer uma revisão do sine qua non, daquilo que o Rabino Zalman chamava de envelhecimento espiritualizado. E depois nós vamos nos centrar no ponto desse sine qua non. Tá bom? Eu vou explicando para vocês. Então, compartilhar tela. Espera aí um instantinho, só que eu esqueci de deixar aberto. Muita coisa aqui na tela. Um segundo. Desculpem. E não entrou. Espera aí. Eu tenho que sair e entrar de novo. Perdão. Desculpem a confusão. Espera aí que eu não consigo enxergar. enxergar. Uai, que nem a apresentação? Não estou conseguindo enxergar a apresentação. Mara? Acho que pode deixar assim, Ana. Também está bem visível na tela. É? Eu também não sei. Tá bom. Então, peraí. Mas está tranquilo. Dá para ver assim. Tá bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecer, a harmonia, o equilíbrio para a mente e para o corpo. Então, nós vamos falar um pouco do checklist, ou lista de tarefas, ou como chamava o rabino em hebraico, Hasverhalila, Deus me livre. Eu depois vou explicar para vocês o que quer dizer Deus me livre. Por que Deus me livre? Por que que ele, por que que ele chamava assim? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês os dez passos que ele criou para que a gente pudesse ter um envelhecimento espiritualizado, um envelhecimento com qualidade. Então, o primeiro ponto é tomar posse com lidar de completar a vida. Depois, fazer as fases com a mortalidade. Hoje, na verdade, é o sétimo passo desses dez. Não que a gente tenha feito na ordem, mas a gente está, aos poucos, atingindo todos eles. Adquirir habilidades para se trabalhar intimamente. Isso é muito importante, porque se eu não me permito trabalhar intimamente, eu não me permito me preparar para esse envelhecimento. Prestar atenção no meu corpo, na minha mente, nos meus sentimentos ou no meu espírito. Dar ouvidos às vozes internas. A gente tem muitas vozes internas e muitas vezes a gente fala que pensamento besta, que não sei o quê, mas, na verdade, a gente deveria ir atrás desses pensamentos. Porque eles, com certeza, dentro dos anos de vida que a gente tem, eles têm um fundamento, eles têm algo para contribuir. Iniciar a reparação de vida. E nós estamos nesse passo hoje. Eu vou mostrar para vocês que o checklist nada mais é do que não só a reparação de vida, como deixar a nossa vida mais organizada. Fazer a lição de casa filosófica, isso nós já fizemos. Qual o propósito e o significado da vida? Qual o propósito e o significado da minha vida? Para mim. Servir como um ancião, um mentor, um sábio para as outras. Nós já conversamos bastante, pelo menos os que tiveram oportunidade de contar com a gente anteriormente. Se preparar para o mundo vindouro, porque ele vem. E fazer tudo com nobreza e conectado ao nosso gozo interior. Então, o Rabino Zalman enfatizava que nós tínhamos a necessidade de deixar concluídas algumas tarefas para os momentos difíceis a serem lidados. Que momentos são esses? Os momentos onde eu não puder mais responder por mim. Eu não estiver bem, eu não tiver condição de tomar decisões difíceis ou de decisões. Ou quando, assim como tudo, quando eu for embora. Entre essas tarefas está o testamento ético, testamentos legais, as diretivas antecipadas ou five wishes, que são os desejos médicos, os desejos de cuidados médicos, e o checklist, que é esse que nós estamos agora. Então, por que ele chamava de Deus me livre? Porque essa lista vai ser utilizada quando eu não puder mais tomar decisões. Ou quando eu não estiver mais aqui. Então, eu faço a lista, mas eu espero que esse dia demore muito ainda. Então, vamos lá. São todas as minhas informações práticas e todas as importantes. O propósito é permitir que nós fiquemos tranquilos, nos sintamos menos preocupados, seguros, quando nós não pudermos mais cuidar de nós ou a nossa hora tiver chegado. Estiver chegando. E, principalmente, o checklist dão auxílio às pessoas à nossa volta para que possam se inteirar de quais situações práticas vão necessitar de atenção. Ele acha, e ele tem toda a razão, que ao realizar esse checklist, a gente tem que pôr intenção. Não é simplesmente sentar e listar as coisas, mas fazer essa tarefa com intenção. Então, ele sugere, por exemplo, essa frase. Considerei cuidadosamente minhas necessidades ao realizar as seguintes disposições. E que Deus me livre, que elas não sejam necessárias por um bom tempo. É importante, ao criar essa lista, combinar com as pessoas que você escolheu sobre essa lista, mostrar para elas essa lista, dizer como você gostaria de ser cuidada e, principalmente, informar aonde se encontra a sua lista de tarefas. Em que local? Eu e a Esther temos uma amiga que ela fez o Five Wishes, e acho que o check-in list também, e ela pôs no freezer, porque assim ninguém precisa ficar perguntando em que armário está em que pasta. A minha está numa pasta, mas a dela está no freezer. Eu só estou falando isso porque são ideias que cada um pode buscar. Caso eu não esteja em condições de cuidar de mim sozinha, espero que meus desejos e minhas intuções sejam respeitadas. Ou respeitadas, não é? Então, o check-in list, na verdade, é uma lista de tudo, todos os acessos administrativos e legais de cada um de nós. Então, é importante que não só eu diga eu tenho conta no Banco X, mas que eu ponha a senha, porque senão a pessoa não tem acesso à senha. Aliás, queria até contar uma história meu filho, que mora em Brasília, esteve aqui esse fim de semana, e cada vez que ele está aqui, ele fica preocupado. Mãe, onde estão suas coisas? Porque ele mora longe e tal. Aí, eu sempre digo, olha, não esquece o checklist, que eu já te mandei por e-mail, que está na pasta tal. Então, também é uma preocupação das pessoas que nos rodeiam e que se sentem preocupados com a gente, que eles também saibam que atitudes ou que medidas eles precisariam tomar. Então, é importante que todos os dados dessa lista estejam guardados juntamente com alguns documentos. o nome da empresa ou responsável. Quando eu pensei em empresa, eu pensei, por exemplo, em seguro-saúde. O seguro-saúde é de uma empresa. Então, qual é a empresa? Com que pessoa eu falo no seguro-saúde? Quais são os contatos dessa pessoa? Eu acesso essa empresa pela internet? Qual é a senha? Então, os números de todos os meus documentos, a senha do computador, a senha de dados pessoais, de casa, de locais, apólices de seguro, contas bancárias, cartões. Antes de tudo, eu já tinha esquecido de contar, em uma semana, a Nara vai estar enviando para todo mundo que está nessa reunião uma postilhinha com todos esses dados já escritos. Vocês não precisam se preocupar em anotar agora. Então, ela vai mandar essa postilhinha e aí vocês vão poder criar o checklist de vocês. Quero dizer também que todo ano eu mexo nesse checklist. Normalmente, é perto do meu aniversário, esse ano eu mexi agora porque eu ia apresentar ele para você e eu mexi. E aí eu descobri que o telefone da minha casa mudou o número, que a senha da conta da minha mãe mudou o número. Então, é importante, como são coisas vivas, coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente sempre reveja. Então, quais são os profissionais da saúde? Profissionais da saúde, a gente engloba tudo. Médico, dentista, profissionais de reabilitação. A carteira de vacinação, hoje em dia, o COVID é importante. Imagina que, no meu caso, por exemplo, se algo me acontece e meu filho precisa me internar, ele precisa saber onde está a minha carteira de COVID, pelo menos, porque para apresentar no hospital. Exames e análise de imagens que sejam recentes, claro, e tratamentos especiais, se houver. Tem os profissionais legais, advogados, contadores e outros. Então, é importante ter o nome, os dados de contato, os assuntos que são da responsabilidade de cada um. Então, sempre informar o local onde está, quem que elaborou, se houver entradas financeiras, a lista de montantes, as datas, os assuntos legais. Eu listei alguns, mas isso não significa que não tenham outros, e cada um de nós tem o seu particular. Então, testamento, tem ou não tem o testamento? Então, não só ele está assinalado no checklist, mas é importante que ele esteja, o documento ou o local onde ele está seja listado. As diretivas antecipadas, que é o assunto do nosso próximo encontro, testamentos éticos, que a gente também vai trabalhar, o obituário, que trabalhamos a semana, o mês passado, e sobre o meu funeral. Então, aqui eu dei um exemplo de alguns documentos. Então, documentos pessoais. Qual é o meu RG? Onde ele está? Ele vai estar nessa pasta ou não? CPF, o CNH, passaporte e outros documentos que possam ter. A lista de informações do meu computador. A gente nem lembra, mas eu, quando comecei a listar, descobri um monte de números e senhas que precisava colocar que eu nem tinha, nem tinha me ocorrido. Então, a senha do meu computador, a senha da Apple, que é do meu celular e aonde eu faço, enfim, todos os trâmites. o login do roteador, a senha, a senha do Wi-Fi, qual é o meu provedor da internet, qual é o meu e-mail, ou os meus e-mails, qual é o provedor do meu e-mail, porque nem sempre é claro, nem sempre é o nome da empresa que está no meu login. O login, e-mail e senha, enfim. Seguros, seguros de carro, seguros de imóveis, então, onde está o documento, qual é o seguro, qual é a empresa, qual é o contato, a mesma coisa da minha residência, se eu tenho seguro, onde está e etc. Saúde, o convênio de saúde, qual é a minha seguradora, qual é a minha pólice, qual é a adesão, porque ultimamente a gente tem se ligado a seguradoras através da adesão de grupos profissionais, qual é a administradora, telefones, e reembolso, não só a senha, como eu faço para fazer o reembolso. Se eu não estiver bem, fui ao médico, como é que, no caso, o meu filho faz para poder ter o reembolso daquela consulta. na parte de saúde, eu tenho alergias, eu vou doar órgãos, que medicamentos eu tenho, a lista de informações finais, também engloba, quais são meus profissionais, eu tenho um clínico geral, ou um geriátrico, eu tenho um oftalmologista, eu tenho um ortopedista, então cada médico com os seus dados para que possam ser acessados. Dentistas, tratamentos especiais, fisioterapia, psicologia e fonodióloga, não ia poder deixar de pôr fonodióloga. Então, hospitais, que hospitais eu tenho direito, quais que eu prefiro, a caderneta de vacinação, que eu já falei, chapas, exames cardiográficos, laboratório, ultimamente a gente tem acessado os exames através da senha e do login. Vejam, eu estou me repetindo muitas coisas, eu já falei há pouco tempo, estou refazendo agora, porque são coisas importantes. E o living will, ou five wishes, como é chamado nos Estados Unidos, ou lista de desejos finais. Então, esse é o que nós vamos tratar semana que vem, ou mês que vem, desculpe, e que ele fala do que eu quero que intervinham na minha saúde. o que eu quero que o médico possa fazer ou não possa fazer comigo quando eu estiver numa situação mais difícil. Então, aonde está localizado? No caso dessa minha amiga, no freezer, está certo? Com quem ele foi discutido, com quem ele foi compartilhado, e sempre é importante ter duas pessoas, a gente vai falar isso depois, porque no caso de uma está impossibilitada na hora que precisar de alguém para me defender, eu tenho a outra por perto. E quem é o médico responsável? Também a gente vai tratar disso no mês que vem. Agora, tem assuntos legais. Eu tenho advogado? Eu tenho contador? Eu tenho alguém ou outro que me apoia ou me auxilia ou me orienta nas causas mais legais? testamento, eu fiz testamento? Com quem eu fiz? Onde ele está? E seguro de vida? Eu tenho, enfim, todos esses assuntos que são importantes. Agora, não menos importante são os dados bancários, que são a forma de alguém que esteja me apoiando poder acessar as minhas contas bancárias, o meu dinheiro, poder dar conta dos meus compromissos financeiros. Então, não só a agência, a conta corrente, o código da internet, quando a gente usa pela internet, o código da conta, o código, todos os códigos que tem, o cartão do banco, ele é débito, ele é crédito, também todos os códigos, todas as senhas, telefone da agência, quem é o meu gerente, cartões de crédito, qual é o número, qual é o vencimento, qual é a senha, e também manter eles à mão para que a pessoa possa utilizar. E entradas financeiras, muitos de nós têm aposentadoria, tem outra entrada, então, que dia essa entrada chega, qual é o valor. E as contas? Muitas contas estão em débito automático, então, eu vou numerar elas e procurar a data que elas devem ser pagas. As de boleto, atualmente, a gente não recebe só por correio, muitas têm vindo por e-mail, muitas empresas têm optado por isso. Então, de novo, qual é a conta, qual é a data que ela deve cair? Enfim, agora que eu já tratei desses assuntos legais ou financeiros e de saúde, eu vou pensar um pouquinho em mim. Se eu não estiver bem, eu quero continuar na minha casa ou eu prefiro ir para o residencial? Depois, seguir, solicito novamente que se siga os desejos transcritos dos Five Wishes e que eles sejam acompanhados por e no meio as pessoas que estão no Five Wishes. Os assuntos funerários, eu quero ser enterrada, eu quero ser primada ou eu quero uma terceira opção? Como eu gostaria que o meu corpo fosse cuidado? quais são os assuntos funerários? Eu fiz obituário, onde ele está? Eu quero já, se eu for enterrada, eu quero já escolher a prazo da minha lápide? Eu vou querer ter rezas, eu vou querer ter cerimônias, eu vou querer ter uma música? Eu quero que avise as pessoas, o anuncio no jornal, enfim, são todos esses assuntos que eles são muito mais logísticos do que qualquer coisa. Então, fiquem tranquilos, porque vocês vão receber essa lista, essa postila. Gostaria de saber, eu vou parar o compartilhamento, eu quero saber se alguém tem perguntas, peraí, por que que não tá? Desculpe, queria saber se alguém tem perguntas, se alguém tem dúvidas, se alguém, enfim, estamos aqui disponíveis para vocês, é só levantar a mãozinha que a gente enxerga. Ana, a Elvira fez uma pergunta que eu achei bem pertinente mesmo, ela falou que me ocorreu que quero incluir as informações de veterinário do meu dependente que é o gatinho Léo. Perfeito, Elvira, perfeito, perfeito. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu experimentei há pouco tempo uma situação, o que é você ter um checklist ou não ter? A minha mãe faleceu e não que ela tivesse um checklist, mas já há alguns anos eu assumi toda a parte administrativa financeira dela. Então, facilmente eu resolvi tudo. Em contrapartida, a minha sogra também faleceu um pouco depois, por sorte, ela morava num residencial e essas coisas, algumas coisas foram resolvidas por lá, mas outras a gente não tinha acesso, não tinha número de conta, não tinha uma série de coisas. Então, essas coisas, eu vivi na pele o que é ter um checklist, o que é não ter um checklist para resolver as coisas. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar o microfone para a Esther. Ok. Esther, ponho isso. mais algum comentário, gente? Ainda tem espaço para a gente poder concluir isso e daí começar a próxima, o próximo tema. Esther, só uma coisa que eu quis falar, se surgir dúvidas ou se surgir algum comentário depois, vocês sempre podem mandar para a gente através de todos nossos canais e com certeza eu vou responder para vocês, tá bom? Obrigada. Bom, então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Esther, eu também tenho 70 anos com a Ana, 70 anos de experiência de vida, sou psicóloga, trabalho em consultório há pouco mais de 45 anos, trabalho com uma abordagem ligada, principalmente uma abordagem ligada com o tratamento de trauma, né, e com constelações familiares, técnicas energéticas, então tem uma série de recursos que estão incluídos aí no meu trabalho, sou casada com o Rabino José Amarante, todos, e nós temos juntos 11 netos, que eu acho que é o grande tesouro da nossa idade, né, a Ana, entre os os itens, né, que ela colocou no sine qua non, tem um que é de criabilidade de trabalhar internamente, eu acho que depois da gente conversar sobre esse assunto que a Ana trouxe, que é um assunto muito difícil, é muito, e nos incomoda com certeza passar por essa lista, não dá pra gente ficar numa boa, porque o nosso sistema nervoso, ele responde a experiências que a gente sente como ameaçadoras, e nós estamos falando de uma experiência muito ameaçadora, que é não estar mais aqui, alguém ter que cuidar disso, lidar com isso, né, por isso que o Rabino Zalman chama de Hasverhalila, Deus me livre, eu não quero ir, é uma experiência, é uma expressão comum dentro do mundo judaico, né, essa coisa de Hasverhalila, espero que eu não precise, Deus me livre, né, mas cuidar disso. Então, o que nós pensamos em incluir hoje é um pouco uma reflexão sobre como nós podemos criar um ambiente interno de relaxamento, de equilíbrio, de paz, de um funcionamento onde a gente pode olhar pra esse, essa lista e lidar com esse nível de ativação que pode ser que aconteça provavelmente quando a gente tá em contato com essa situação que é ameaçadora, sim. Faz sentido isso pra vocês? Quer dizer, a gente poder olhar pra o nosso sistema nervoso, saber que muito, quando nós estamos preocupados, ativados, desesperados, ansiosos, né, que eu acho que tudo isso aumentou nessa época de pandemia, né, quando a gente tá mais isolado, quer dizer, tem uma série de coisas que fazem o nosso sistema nervoso reagir a essas situações que não são fáceis. Então, entre esse trabalho todo de de sede, de a gente se tornar mais sábio nessa fase, é importante a gente poder olhar pra essas habilidades da gente se trabalhar intimamente pra poder aumentar a sensação de equilíbrio, aumentar a sensação de centramento e a possibilidade da gente se regular. Então, eu vou explicando um pouco algumas das técnicas que nós vamos usar, nós vamos fazer juntos aqui, algumas técnicas de poder trabalhar esse processo de centramento que pode e deve ser ampliado. Quer dizer, nós vamos trazer algumas possibilidades aqui, mas faz parte desse momento a gente poder usar todos os recursos que a gente pode ter acesso pra poder ampliar essa sensação de como voltar pra o eixo. Como trazer de volta a sensação de mais relaxamento. Então, assim, antes da gente começar, o primeiro, eu vou pedir pra cada um de vocês observar qual é o seu nível de ativação agora. Nível de ativação é assim, eu tô um pouco estressado? Tô um pouco tenso? Como é que tá a minha experiência neste momento que pode estar relacionado com alguma coisa que aconteceu antes com essa nossa conversa Hasverhalila, né? Ou com qualquer outra circunstância, tá? Se a gente pegar e fizer numa escala de um a dez, onde um é quase nada de estresse. Tô relaxado, tô equilibrado, super tranquilo, esse é o um. o dez é desesperado. Acho que ninguém tá aqui como dez, né? Quer dizer, tá fora do controle, né? Então, cada um presta atenção, observe o seu corpo um pouquinho, seus pensamentos, seus sentimentos, e deixa vir um número de um a dez. E só registra pra você qual é. Pronto? Ok. Depois nós vamos usar novamente esse número, vocês por enquanto não precisam ficar lembrando dele. Ok? Então, eu vou sugerir uma técnica pequena pra começar, né? Que serve pra gente poder entrar num processo de centramento e de equilíbrio. Eu vou explicar pra vocês logo depois, né? Por que e baseado no que ela funciona. Então, primeiro, eu vou pedir pra cada um de vocês sentir os pés no chão, os contatos na cadeira. Isso. Presta atenção um pouquinho no seu corpo. Na sua respiração natural. Eu vou pedir pra cada um de vocês expandir a expiração a expiração. Quer dizer, pode deixar a inspiração acontecer naturalmente, mas na expiração a ideia é poder esvaziar completamente o pulmão. Vocês podem fazer isso expirando pela boca ou pelo nariz, o que achar mais confortável. então, vamos fazer junto isso. Expirando. Deixa a inspiração entrar naturalmente. Mais uma vez, uma expiração longa. Esvazia todo o pulmão. deixa a inspiração vir naturalmente e mais uma terceira vez. Muito bem. Observe mais uma vez o seu corpo, notem se houve alguma mudança na sensação. Alguém observou alguma coisa que queira comentar? Qual é a importância da gente fazer esse trabalho com essa respiração simplesmente? Quando nós inspiramos, existe um nível de desculpem, existe um nível de uma pequena ativação do sistema. Tanto que quando a gente leva um susto, a gente inspira e prende, né? Quer dizer, o susto, a ativação, a ação, estão relacionados mais com a inspiração. E a expiração, ela está mais relacionada com a calma, com o equilíbrio, com o processo de regulação para baixo. O que acontece quando nós expiramos cumprido, a gente convoca esse lado que, vamos dizer, intuitivamente a gente sabe também, quando a gente fica aliviado com alguma coisa, a gente faz assim, não é? Tem um soltar. Então, quando nós trazemos a expiração para um alongamento e para poder soltar, a gente abre espaço para essas experiências de mais equilíbrio e de deixar que o nosso pulmão possa se encher de novo de uma forma, vamos dizer, limpa, né? Muitas vezes, quando as pessoas reclamam que elas estão com falta de ar, que é comum em experiências de ansiedade e tal, elas não estão com falta de ar, elas estão com o pulmão cheio demais. Então, não dá para entrar mais ar, porque já tem ar suficiente, mecanicamente não dá para entrar mais. Então, a melhor experiência que a gente pode fazer é soltar todo o ar que está no pulmão para que aí sim a gente possa deixar o ar entrar. Então, esse é um exercício mecanicamente, fisiologicamente, hormonalmente muito poderoso. muito simples pode ser feito em qualquer lugar. Soltar o ar, deixar vir a inspiração normal. Alguma dúvida? Quer dizer que, às vezes, quando a gente está muito ativado, a digestão, ela para. Já vou, já, já, aqui, eu acho, já te pergunto. Quer dizer, quando nós estamos muito ativados, a digestão tende a parar, porque ela não é prioridade em momentos de ansiedade, vamos dizer, é meio como se o corpo sabe que é para parar alguma coisa, para ter energia, para lidar com a situação. Então, quando a gente começa a se acalmar, a digestão volta a ficar natural e, às vezes, a gente ouve os barulhinhos da, da barriga. É um bom sinal. fechar os olhos ajuda a gente a voltar para essa, para essa presença, vamos dizer, né, do corpo. Se você faz alguma coisa desse tipo, né, relacionada com a respiração e você fecha os olhos, você amplia essa possibilidade de percepção corporal. Então, é bom, quando possível, eu acho que é bem legal fazer. Inclusive, assim, só fazendo um comentário, assim, fugir da realidade, vamos dizer, às vezes, a gente precisa fazer um tanto, porque, às vezes, a realidade nos sobrecarrega de tal forma que a gente precisa encontrar um lugar onde você fica, onde você foge e fica um tempo sentindo a possibilidade de se proteger dela. Para daí poder voltar, não é fugir eternamente, mas, às vezes, existe mesmo uma sobrecarga e poder, assim, se isolar um tempo, ir para um outro lugar, quer dizer, sair um pouco do contato com, às vezes, um cenário que sobrecarrega. Então, o sistema nervoso, ele se restaura, é por isso que a gente precisa dormir, por exemplo, quer dizer, dormir é muito bom ou meditar, em algum nível, isso é uma fuga restauradora. Então, sem críticas, vamos dizer, aquilo que a gente, às vezes, precisa fazer. Fala aqui, é isso mesmo? Mais alguém tem alguma pergunta? Muito bom. então, eu vou passar a dar mais uma técnica, pode ser? Que a gente vai acrescentar a essa respiração, se vocês quiserem ampliar ela um pouquinho mais. Vocês pegam a mão direita, todo mundo, coloca a mão direita embaixo da axila, esquerda, perto do coração. e a mão esquerda em cima do braço direito. Isso, simplesmente, mão esquerda, perto do coração, mão direita, perto do coração, mão esquerda, em cima do braço. E, vamos mais uma vez dar uma respirada do jeito que eu sugeri, tá bom? Então, sintam só essa presença, né, das mãos de vocês no corpo. E, mais uma vez, expirar mais comprido. Deixa vir a inspiração normal. Expirando, mais uma vez. Expirando, e mais uma vez. Aí, pode manter os olhos fechados, como o que Osha falou. Sentir mais uma vez o corpo. Expirando, e mais uma vez. E abrir novamente os olhos, olhar para o grupo outra vez. E percebam se houve alguma mudança que vocês possam observar, além daquela que vocês já tinham visto em relação à respiração, quando a gente se toca. Faz diferença, porque uma das coisas que a gente faz, que a gente costuma fazer quando a gente está muito ansioso, é ter a sensação de que a gente está saindo, a gente está fora do corpo. A gente perde a presença em relação ao corpo. Então, quando a gente se toca, e esse toque, ele tem uma semelhança com um abraço, não é? Para muitas pessoas, é como se a gente estivesse se abraçando. essa experiência traz a gente de volta para dentro do corpo. Principalmente quando a gente está muito acelerado. Ele traz desaceleração, tanto a respiração quanto esse toque. Faz sentido isso para todo mundo? Alguma dúvida? Comentário? Posso passar para mais uma? Eu vou mandar depois, assim como a Ana que vai mandar essa lista, eu vou mandar para vocês a descrição de cada um dos exercícios que nós estamos fazendo aqui. Tá bom? Aí todo mundo vai ter. Não precisa nem se preocupar. Se quiser depois dar uma olhada, pode. Tem um que eu gosto muito, que é esse que eu vou ensinar para vocês. quando nós estamos ansiosos, o que que acontece? Toma parte, toma, assim, toma parte não, assim, o nosso sistema nervoso, ele começa a se preocupar com a situação de emergência, né? Lutar, fugir, eventualmente congelar, não saber lidar com a situação. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas possibilidades, né? Mas, assim, a nossa parte mais sofisticada cerebral, o neocórtex, ele fica pouco ativo. Tanto que, assim, a gente começa a perder concentração, perder foco, a gente esquece coisas. Quer dizer, toda essa parte que está relacionada com a parte mais sofisticada do nosso pensamento, ela fica menos utilizada. Porque o nosso sistema, ele vai para partes mais primitivas, vamos dizer, De que tem que encontrar um jeito de enfrentar a situação. Então, tem um exercício que é muito interessante que nos convoca para a gente olhar de volta para essa parte mais, vamos dizer, mais sofisticada. Então, assim, a pessoa está um pouco ansiosa, eu vou sugerir para vocês o seguinte, vocês vão escolher ou uma cor, ou uma forma, ou uma textura para procurar em volta de onde vocês estão dez elementos que tenham essa característica. Então, por exemplo, vamos dizer que eu escolha quadrado, uma forma. Eu vou olhar em volta, procurar dez coisas quadradas, ou dez coisas vermelhas, ou dez texturas diferentes, madeira, vidro, sei lá, o que for. Vou dar tempo para vocês procurarem dez do critério que vocês escolherem. que vocês escolherem. Pronto? Muito bom. Observe alguma mudança em você, veja se nota alguma coisa que acontece quando vocês se voltam completamente para fora em busca desses 10 elementos. Olha só, deixa eu ver se eu sei responder para você de uma forma... Nós somos um todo que é mente e corpo, né? Quer dizer, geralmente a gente aprendeu a dividir as coisas, achar que o corpo e a mente são elementos diferentes, mas não são. Quer dizer, nós somos um sistema que inclui a mente e o corpo em todas as suas dimensões. Aí o que acontece? Nesse processo, vamos dizer, na nossa cultura, se acredita que o si está mais relacionado com a mente. Quer dizer, que as coisas, vamos dizer, o contato consigo próprio tem a ver com seus pensamentos, com suas emoções e tal. E que a gente resolve, vamos dizer, as coisas a partir dessa conexão com essas partes, com o pensamento, com a cognição e tal. Quando a gente começa a trabalhar terapeuticamente, principalmente quando você olha, vamos dizer, para o sistema todo, você vê que o corpo, ele é um elemento, vamos dizer, incrivelmente básico em todo esse processo. Quer dizer, tem gente que acha que se, vamos dizer assim, que se acalma pela mente. É muito mais eficiente a gente trabalhar a partir do corpo, que naturalmente traz uma experiência de calma. De baixo, quando a gente fala que é de baixo para cima, em vez de ser de cima para baixo. Então, aprender a olhar para a gente como um corpomente é uma aprendizagem que é muito, vamos dizer, é muito impactante e muito proveitosa. Então, se a gente pode olhar para o si como esse sistema, eu não sou só aquilo que eu penso, principalmente, porque o pensamento, ele é muito menos eficiente do que o sistema como um todo, vamos dizer. O corpo é mais fiel, vamos dizer, a nossa essência, ele é muito mais capaz de equilíbrio, de trazer homeostase, de ir para a direção do equilíbrio, do que a mente. Então, eu não sei se eu estou respondendo, Esther, a sua pergunta, mas assim, é muito importante que a gente possa se ver como mente-corpo, como uma coisa só. Porque esse, vamos dizer, esse caminho é um portal de aprendizagem e de equilíbrio. nós falamos em um outro dos nossos encontros, a gente perguntou se o corpo era traidor ou mensageiro, vocês lembram? Teve gente que estava aqui. Então, o que é, vamos dizer, dentro desse processo mente-corpo, quando nós temos algum sintoma, tem gente que, vamos dizer assim, segmenta esse sintoma sintoma como se fosse uma coisa separada, né? Ah, o meu, sei lá, tenho dor no meu estômago, né? Como se fosse uma coisa fora. Eu tenho isso, né? Agora, se você olha e fala assim, bom, o meu, dentro do meu sistema, o eu, o estômago, vamos dizer, está se manifestando? O que será que ele quer me dizer? O que está acontecendo aqui no meu sistema? O que está acontecendo nesse, em todo esse, em toda a minha fisiologia? Para ele estar mostrando esse sintoma. Então, eu trago de volta, o meu, o meu, vamos dizer, o meu estômago é um eu, é um eu, ele faz parte, desculpem, gente, ele faz parte desse, dessa minha identidade. Ampla. Então, essa é uma aprendizagem de trazer de volta a nossa relação com o corpo de uma forma, assim, mais ampla, mais complexa, mais verdadeira, na verdade. Uma coisa que, evidentemente, todos nós sabemos, é que não tem nada mais equilibrante do que um outro ser humano equilibrado. Não tem, assim, de todas as nossas, depois eu vou continuar um pouco mais as técnicas, mas, assim, é muito importante saber que nós somos animais gregários. Nós somos, nós fomos feitos para viver em tribo, em grupo. Nós não somos como os, as águias que moram sozinhas no topo de uma montanha. Nós somos que nem galinha, macaco. nós precisamos de grupo. Um bebê precisa ter alguém que vai cuidar dele, alguém muito dedicado, ou alguém muito dedicado, que vão cuidar. E o próprio sistema nervoso, a capacidade de desenvolvimento deste bebê depende absolutamente desse vínculo. porque, se não, a criança não sobrevive. Mas nós, também, quando crescemos, nós temos necessidade imperiosa de vínculo. Ninguém fica bem sozinho. É uma das das piores formas de tortura ser isolado do grupo. Eu acho que é a pior. Então, agora, o que é importante? A gente saber que quando, por isso que instintivamente nós fazemos isso. quer dizer, uma criança, quando tem qualquer, em qualquer época, quer dizer, se ela cai, se ela tem uma dificuldade, ela olha imediatamente na direção do cuidador. Ela sabe buscar isso. Nós precisamos disso também. Muitas vezes, a gente aprendeu a não buscar, porque alguma experiência muito difícil, traumática, pode ter gerado um medo nessa direção. Quer dizer, buscar foi pior do que ficar mal sozinho. Então, a criança, às vezes, aprende isso. E a gente, como adulto, pode repetir esses padrões. Mas o sistema de engajamento social, ele busca outras pessoas. Então, se há uma tendência ao isolamento e a não buscar, é porque precisa ajudar o sistema de engajamento a se acabar. calmar, porque aí ele volta naturalmente a buscar outras pessoas. Deu para entender isso? Quer dizer, ele está sempre latente ali procurando alguém. Estar com outras pessoas. E, às vezes, a gente precisa dar uma ajudazinha para retomar. Isso. Pode ser. porque, às vezes, às vezes é difícil, mas a pessoa acostumou com esse padrão. O que não quer dizer, e aqui eu quero, vamos dizer, não é que todo mundo tem que ser muito sociável, vamos dizer, todos nós temos, vamos dizer, vamos dizer, um espectro de sociabilidade, que é muito pessoal também. Tem gente que é muito mais sociável do que outras pessoas que têm menos tendência a ser muito sociais. Agora, isso não quer dizer que dá para dispensar vínculo. Não dá. Quer dizer, nós precisamos de outros seres humanos para evoluir. Às vezes, a gente precisa de tempos, vamos dizer, de recuo, de ficar mais com a gente, tal. Tem determinadas coisas que também são muito importantes, a gente não ficar só grudado no social. Porque isso também é um problema. Porque aí tem gente que só consegue se sentir seguro quando está grudado no social e atendendo expectativas de outras pessoas. Então, vamos dizer, não é nem o espectro, não é nem completamente voltado para fora, nem completamente voltado para dentro. Quer dizer, poder encontrar um quântum que você consegue se relacionar, você se sente seguro na presença de pessoas e você se sente seguro quando você está sozinho também. Quem teve mais equilíbrio, né? É. Quem teve mais segurança nos vínculos se sente mais seguro sozinho também. E eu acho interessante você ter trazido a questão dos hormônios, que eu acho que é muito interessante a gente saber que nós somos os nossos hormônios, nosso corpo, toda a nossa fisiologia e também todos os nossos pensamentos, emoções e tal. Então, você falou do cortisol, que é um hormônio que está relacionado com o nível de estresse, né? E é interessante, eu queria, eu ia falar sobre essa coisa muito bom que você falou, porque eu vou lembrar um pouco disso. O nosso sistema nervoso, ele é incrivelmente sábio. Quer dizer, tudo que acontece conosco, inclusive o estresse, é eficiente, vamos dizer, em termos de sistema nervoso. Porque, assim, nosso sistema nervoso, ele é resultado de milhões de anos. O neocórtex, não, essa parte mais sofisticada é mais recente, mas o nosso sistema como um todo, ele é muito antigo. e por ser muito antigo, ele é muito sofisticado, ele é muito, muito bem feito. Então, diante de uma situação ameaçadora, o nosso sistema, sem que a gente tenha que pensar, ele gera respostas de defesa. Uma delas é o estresse. Quer dizer, o estresse nesse sentido de que a gente, o coração começa a bater mais forte, a respiração também, né? A gente se tensiona. Por quê? É como se o sistema nervoso prepara a gente para uma experiência ou de fuga, a gente sair correndo da ameaça que está ali, ou de luta, de poder lutar contra aquilo que está acontecendo, como todos os bichos. Quer dizer, então, é um sistema absolutamente comprometido com a nossa sobrevivência. Então, quando a gente está ansioso, isso quer dizer que o nosso sistema, de uma forma não completamente consciente, porque não é o pensamento que entende isso, mas o sistema já entendeu que tem alguma situação ameaçadora no ambiente. E ele, da forma mais sábia possível, ele gera energia para a defesa. Então, por isso que quando o Kiyoshi falou de fuga, às vezes, a gente precisa fugir mesmo. E isso é bom, é bem sucedido. quer dizer, a gente foge, se sente seguro de novo e daí pode voltar. Quer dizer, a energia que se, vamos dizer, que foi convocada pelo sistema, ela pode ser usada. Às vezes, a gente, esse sistema nos preparou para a luta. Então, quando a gente fica com raiva, com ódio, quer dizer, a gente quer atacar alguém, né? Então, isso também é resposta do nosso sistema, uma resposta inteligente do nosso sistema que busca a nossa segurança, vamos dizer. E isso, às vezes, de novo, integrado com todo o resto, porque nós não somos bichos só, né? Nós temos todo o neocórtex também, toda essa parte mais equilibrada. Integrado com isso, pode nos ajudar a saber claramente os nossos limites, dar limites para outras pessoas, faz parte dessa resposta de ataque, vamos dizer, né? Quer dizer, de você estabelecer, olha, isso não, eu não vou deixar, não serve isso para mim, você está me invadindo, né? Então, é muito importante isso. de novo, buscar esse processo de integração da nossa parte mais instintiva com a nossa parte mais intelectual. A gente tem uma terceira resposta, que é o congelamento, que eu também acho muito importante. O que acontece com o nosso sistema? Quando a gente não consegue fugir, não consegue atacar, como todos os bichos, não é? Se a gente observar na natureza, os bichos param, é como se eles estivessem se fazendo de mortos. Você pegar um passarinho que, sei lá, que vem, bate na janela, outro dia aconteceu aqui isso aqui, o passarinho cai e ele fica parado. A gente tem a impressão que ele morreu, mas ele não morreu, não, ele está ali parado, congelado, é como se ele não tivesse encontrado uma resposta para essa situação, daqui a pouco ele volta. Ou, eu não sei, hoje em dia a gente não vê mais isso, mas talvez vocês lembrem, sabe aquele tatu bolinha que tinha nos nossos jardins? Você tocava nele, ele fechava completamente e ficava ali, paradinho. Passava um tempo, ele abria de novo e sai andando. Então, é uma resposta que a gente chama de resposta de congelamento, é meio como se o bicho encontrou nessa resposta, vamos dizer, de uma certa imobilidade, uma experiência de parar, diminuir a chance de ser, do predador achar que aquele bicho está vivo, às vezes o predador se desinteressa quando ele vê que o bichinho está parado. E dá um tempo, aí o predador sai, ele vai lá se achar, chacoalha e sai andando de novo. Então, o nosso sistema sabe fazer isso e nós somos também animais, vamos dizer, que fazemos isso. Então, quando a gente congela, é porque a gente não encontrou uma solução. Então, a gente fala assim, congelei, não sei, parei, paralisei, são as nossas experiências de congelamento, igualzinho do tatu bolinha. O ideal será que a gente, depois de um tempo, a gente possa voltar e tem mecanismos internos que nos ajudam a voltar, mas, infelizmente, na nossa cultura tem alguns mecanismos que não são encorajados. Por exemplo, chorar é um bom mecanismo de descongelar. Tremer é um bom mecanismo de descongelar. Essa coisa de ser tremir que nem vara verde, é bom tremer. Descongela e a gente sai de novo caminhando, indo em frente. Agora, só trazendo de volta a questão, nem sempre a gente se sente encorajado a fazer isso e o ideal de novo é quando a gente sente muito paralisado, muito estagnado, poder observar o que está acontecendo, às vezes, ter um pouquinho de ajuda para o sistema poder encontrar de novo o fluxo. Agora, tudo isso está relacionado com experiências como a gente está fazendo aqui, ajudar o sistema a se equilibrar novamente. cada um desses exercícios ele dá um estímulo para o sistema se reequilibrar e às vezes a gente simplesmente descarrega sem a gente tem aqueles suspiros naturais assim, é uma descarga. Relaxar é uma descarga de toda a energia que ficou. Esses barulhinhos que aí eu estava falando barulhinho na barriga mostra que tem uma descarga acontecendo. Ondas de calor às vezes tem uma sensação de calor que vem e passa é uma descarga. Isso tudo está querendo dizer que o seu sistema está voltando para o equilíbrio. Você já às vezes é uma descarga. A pessoa começa a você já você já você já você está descarregando. Quer dizer, conhecer o nosso sistema nervoso é maravilhoso porque é como se você pudesse entender melhor como o seu corpo funciona e como favorecer isso. é aí que eu quero chegar naquilo que nós estávamos falando da coisa dos hormônios. Existem hormônios que a gente chama que são hormônios de felicidade é uma química da felicidade que traz hormônios naturalmente a gente produz hormônios. Então por exemplo existe um hormônio que chama endorfina então vocês já devem ter ouvido falar a endorfina ela está relacionada com a eliminação de dor. Então esse é um hormônio que o corpo sabe produzir muito ele tem a capacidade de produzir endorfina. Toda vez que a gente se machuca o corpo produz endorfina na hora para diminuir a dor tanto que se você dá um tempo a dor vai embora não vai? Claro pode ter dores que demoram muito mais dores muito fora mas assim o normal é você bate em algum lugar daqui a pouco você já não está mais sentindo não é? Endorfina que o seu corpo está fazendo sozinho ele sabe quer dizer é uma analgesia natural do sistema quando a gente faz exercício físico o corpo produz endorfina por isso que para quem tem dores no corpo fazer exercício físico ajuda é um analgésico natural que a gente faz rir produz endorfina é muito bom rir não é? a gente não sente bem quando a gente gargalha brinca tal tem uma química no riso é endorfina ouvir música que a gente gosta produz endorfina é bom isso saber que a gente o corpo sabe usar esses estímulos todos tem outra 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 hormônio que eu quero falar para vocês chama dopamina alguns já devem ter ouvido falar também a dopamina é a química da recompensa da sensação boa de recompensa interna de 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 prazer né comer produz dopamina por isso que para muitas pessoas quando não estão bem vão comer comprar produz dopamina então por isso tem gente que gosta de comprar atingir objetivos produz dopamina então assim quando a gente consegue fazer alguma coisa e pode ser pequena se a gente consegue aquela coisa que a gente faz aquela lista e daí você faz assim tirei isso tirei isso tirei isso por menor que seja produz dopamina se você se como fala se você se 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 você celebrar né se prestar atenção falar nossa que bom que eu terminei a minha lista produzir dopamina tomar banho produz dopamina vencer uma aposta produz dopamina dormir 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 o suficiente aliás dormir é incrível pra todos esses hormônios aí tem outro hormônio posso ir em frente gente tudo bem tem um outro hormônio que é muito legal chama oxitocina esse hormônio é o hormônio do amor muito importante incrivelmente essencial né oxitocina oxitocina assim quando você socializa você tá com as pessoas você conversa você encontra tal existe uma produção de oxitocina contra alguém que você gosta você reencontra quando você toca as pessoas a produção de oxitocina só que físico cuidar de bichos que nem o Léo da Elvira né que é tão importante né pra todos nós que temos bichos cuidar dos bichos brincar com eles produz oxitocina amamentar né fazer sexo produz oxitocina ajudar as outras pessoas produz oxitocina quer dizer então é o é o é o hormônio que tá relacionado com o vínculo com o amor entre as pessoas ajuda né quando você ajuda você faz o bem né existe uma produção hormonal tem mais um hormônio que eu quero falar que chama serotonina serotonina é muito comum as pessoas tomarem antidepressivo pra poder favorecer a serotonina que as vezes tá faltando né mas como que a gente a gente produz serotonina naturalmente no nosso corpo na serotonina vamos dizer eu sei um estabilizador de humor né ele ajuda a gente a permanecer mais bem humorado né mais feliz exposição ao sol produz serotonina meditar caminhar na natureza se sentir significativo e importante produz bem estar uma sensação de eu existo faço parte é interessante porque as vezes vocês acho que vamos dizer os hormônios a química da felicidade mais mais importante acho que é essa né são esses hormônios aí o cortisol ele tá relacionado com o cortisol tá relacionado com estresse ele é um hormônio importante nesse processo de luta fuga congelamento tal ele precisa existir pra pra gente poder 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 lidar bem com as situações o problema acontece quando a gente entra num estado de vamos dizer de fuga ou de ataque ou de congelamento crônico quando a gente não consegue sair desses processos é como se a gente tivesse preso numa experiência de muita ativação então a gente tá sempre preocupado a gente tá sempre com medo de que alguma coisa vai acontecer né quer dizer então como se o nosso nível de estresse ele ele permanece parado num numa numa assim numa uma plataforma onde todos esses hormônios do estresse ficam funcionando o tempo inteiro então a gente precisa baixar a bola né o problema não é o estresse o problema é a gente não poder sair dele é como se fosse uma onda né quer dizer você sobe e desce tem uma polaridade necessária se você fica no estresse e não consegue relaxar é que você cria todos os problemas com o cortisol e com todos os outros hormônios que fazem o corpo ficar ou completamente ativado o tempo inteiro né essa hipervigilância de prestar atenção em tudo de ficar preocupado com tudo tal ou num processo de que por conta de tanto estresse o sistema ele dá uma ele dá uma desligada por vamos dizer sobrecarga então a pessoa fica deprimida quer dizer como se assim como chama isso quando você tem você tem muita eletricidade e o sistema fica forte demais e cai a rede não é burnout burnout dá um curto dá o que não ele cai aí você tem que ligar de novo aquela chave é o fusível é o fusível aquela chave né é o fusível o curto circuito é o que o curto circuito é então o sistema fica muito forte muito forte muito forte o que que ele faz ele desliga então o processo vamos dizer de apatia de depressão ele faz parte do sistema estar sobrecarregado e teve que desligar alguma parte da gente falou não não dá mais e não é cognitivo o sistema ele desliga então a pessoa fala eu tô sem energia não tá sem energia a energia tá toda lá presa embaixo desse desligamento se você começa a trabalhar de novo energeticamente psicologicamente começa a mexer com o corpo e tal a energia volta porque ela tá lá a gente não tá sem energia faz sentido isso pra vocês? sempre temos essa energia disponível ou ela precisa baixar pra equilibrar e isso tem a ver com aquele sobe e desce normal como se fosse um quando a gente dirige a gente acelera e a gente breca a gente acelera e a gente breca é isso que a gente precisa fazer o dia inteiro naturalmente se a gente não consegue brecar precisa aumentar as circunstâncias que ajudam a gente a brecar e se não na nossa cultura infelizmente a gente é encorajado a ficar acelerado o tempo inteiro é lindo tudo é lindo ser muito rápido e ser ligado o tempo inteiro né então nosso sistema nossa nossa sociedade ela ela infelizmente ela reforça esse processo vamos dizer né de permanecer muito ativado mas tá na nossa mão entrar nesse processo de baixar a bola eu vou dar mais uma técnica tudo bem? tá dando pra me acompanhar? ok muito bom deixa eu ver qual que eu escolhi aqui pra dar vou dar fazer uma que eu acho que é bem bem interessante que dá dá pra fazer também aonde a gente estiver tá é assim eu vou eu vou ensinar a fazer de um determinado jeito dá pra fazer de uma forma mais discreta depois eu vou contar mas assim olha assim nós vamos fazer como se fosse um aqui um abraço a gente chama de abraço de borboleta isso muito bom então a gente vai fazer o seguinte nós vamos fazer a gente vai percutir uma mão e depois a outra tá 25 vezes tá então vamos fazer junto vai sentindo o corpo respira respira solta o ar cumprido sempre cumprido muito bom a gente pode fazer esse essa percussão tanto aqui que é como se fosse um abraço de novo e a gente pode fazer colocando as mãos sobre as sobre as coxas tá a mesma coisa quer dizer você é uma coxa a outra uma coxa a outra vai percutindo assim a gente pode estar em qualquer ambiente na mesa no 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 metrô onde quiser e poder fazer essa percussão o que que acontece quando a gente faz isso nós conectamos os dois lados do cérebro é como se a gente convidasse a integração das duas partes que nós temos se a gente faz umas como nós falamos 25 vezes dá uma respirada sente de novo o corpo faz mais uma vez mais 25 o que que a gente tá fazendo a gente vai de novo trazendo a experiência do corpo que é importante e podendo convocar esse nível de integração tem uma técnica de trabalho que chama EMDR não sei se algum de vocês já ouviu falar é uma técnica poderosa de trabalho com trauma todo o processo vamos dizer de trabalho claro o terapeuta precisa ir acompanhando e ouvindo ter uma parte cognitiva junto mas é esse de juntar duas partes do cérebro o terapeuta geralmente faz isso faz você olhar pra esquerda pra direita pra esquerda pra direita seguir simplesmente esse movimento que é um movimento de convocar integração do corpo e você poder sentir de novo eu só de fazer isso aqui eu senti dentro de mim não sei se vocês tem essa experiência mas assim senti uma experiência de eixo como se eu juntei outra vez conexão entre as duas partes cada pequena mudança que acontece no corpo uma pequena mudança pequeno relaxamento pequeno centramento pequenas pequena sensação positiva de prazer quanto mais nós ampliamos o desfrutar dessa experiência o corpo ele agradece muito e expande a sensação positiva a gente geralmente sabe reclamar do que tá ruim mas a gente não tá acostumado a desfrutar do que tá bom não é verdade? então se vocês têm a sensação por exemplo de que alguma coisa mesmo que pequena mudou dá um tempo sente aquilo abre espaço pra desfrutar porque os recursos eles estão também dentro do nosso corpo quando você quer descobrir se uma se um sofá é bom você não olha pra ele como é que você faz? você senta nele não é? pra você ver se ele é bom quer dizer a informação sobre o positivo tá no corpo não tá na mente então sentir uma coisa boa para e abre espaço onde mora o prazer onde mora o relaxamento o equilíbrio como ele é em termos de sensação física ampliar o conhecimento da sensação física e desfrutar do recurso que tá aí o tempo inteiro eu quando vejo meus netos eu amo acho que assim uma das coisas que eu mais gosto na vida é isso né? juntar toda a família e tá todo mundo junto de cada um lembrar de uma coisa muito boa que gosta de fazer que tá aí natural comum poder lembrar da experiência positiva como é? aonde ela mora? como é sentir esse prazer? é um calorzinho? é um relaxamento? é uma luz? é o que? fica um pouco deixa marinar um pouco né? nesse bom lugar mas é absolutamente terapêutico né? isso é muito importante o que a Claudete falou porque quando nós estamos muito vamos dizer ativados preocupados a energia vai pra onde? ela sobe né? é tudo aqui tudo aqui em cima né? quando você coloca os pés no chão e você sente o chão você convida a energia pra descer pra habitar outras partes do seu corpo então colocar o pé no chão às vezes pressionar até um pouco né? sentir que você pode confiar sabe que chão a gente pode confiar? ele geralmente não mexe tá ali estável né? então é é um é um é um grande suporte né? e a terra mesmo né? quer dizer a terra é um é é aquela coisa do fio terra né? de poder contar com isso deixa eu só acrescentar então acho que dentro dessa linha é assim a gente vive com telefone celular computador com esse monte de ondas né? que estamos aí também as ondas eletromagnéticas que estão o tempo inteiro funcionando né? a gente precisa descarregar isso tudo então é poder pôr o pé no chão descalço que a Esther perguntou descalço o ideal é que a gente possa botar o pé no chão descalço na terra na grama na areia né? quer dizer nos ambientes em que a gente naturalmente descarrega toda a eletricidade que tá dentro da gente tem um estudo que mostra que o fato da gente ter começado a usar tênis né? ter sola de borracha foi muito ruim pra saúde porque a gente não consegue descarregar com a borracha no chão a borracha embaixo do pé então andar descalço é ótimo no ambiente na natureza é naturalmente o seu corpo descarrega e assim as cores tem na natureza né? quer dizer tudo isso é cromoterapia natural né? a natureza foi feita pra equilibrar a gente nós somos somos natureza né? então a gente entra em ressonância com a planta com a água com um bom ar né? com a luz quer dizer tudo isso nós somos isso também quer dizer então entrar nessa ressonância naturalmente é curativo então cuidar desse processo né? amorosamente é faz parte desse processo de cuidar da saúde como um todo né? quer dizer porque de novo é a coisa da ressonância nós somos terra nós somos luz nós somos água nós somos tudo isso quer dizer então é como se você colocasse se colocar o ambiente que é o ambiente que naturalmente nos equilibra e aí todos esses hormônios né? a serotonina a endorfina tudo isso tá aí funcionando né? tá trazendo é trazer toda essa química que o corpo sabe fazer sozinho mais alguém quer fazer algum comentário nós estamos terminando hoje o nosso encontro daqui a pouquinho né? dê espaço pra mais algum comentário que vocês quiserem fazer e a gente vai mandar esse material todo pra vocês né? pra todos que estão aí só complementando tem uma série de televisão que tá todo mundo falando agora que chama Maid não sei se vocês já viram é sobre uma adolescente que tem uma filha pequena enfim sofre agressões do pai da criança mas agressões psicológicas e aí ela faz uma terapia em grupo e na terapia a terapeuta leva né? ela e as outras participantes exatamente pra que ela se lembre de algum momento que ela sentisse pais quando ela estivesse em uma situação de como se tivesse uma crise de ansiedade uma crise de pânico ela a terapeuta faz realmente essa orientação e ela volta pra natureza ela lembra de uma caminhada que ela fazia e de um passeio de caiaque exatamente isso assim então toda vez que ela tá numa situação de desespero de pânico total ela faz esse exercício ela volta pra lembrar dessa caminhada ela volta pra lembrar desse passeio de caiaque toda vez é bem interessante e eu quero bacana só confirmando isso que eu acho que é bacana é assim o nosso corpo ele responde as situações que estão acontecendo concretamente e as da imaginação igual pro corpo não faz muita diferença quimicamente se você tá vivendo a experiência de verdade ali ou se você tá lembrando dela então essa essa sugestão né de poder lembrar de alguma oportunidade agradável da nossa vida ou olhar de alguém que a gente ama muito e que olha pra gente amorosamente né tudo isso é absolutamente poderoso você não precisa estar você não precisa estar naquela viagem que você fez você simplesmente traz ela pra esse momento e você vai estar na viagem então somos capazes né de trazer assim como quando a gente pensa em coisas difíceis a gente reage aquilo né quer dizer então usar essa nossa habilidade pra poder favorecer esses momentos né de equilíbrio e a Elvira só levantou a questão do cortisol o cortisol é todos os nossos hormônios tudo tem sua função tem sua função positiva agora o problema existe quando você fica por exemplo num estresse permanente então você fica inundado de cortisol sem conseguir descarregar e voltar pra um nível de equilíbrio mais 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 equilíbrio mais equilibrado é meio ruim de falar né mas um nível de equilíbrio mais adequado vamos ver né mais então não tem nenhuma parte nossa nenhuma que é pra jogar fora zero nós somos feitos com uma sabedoria e uma perfeição que a gente não tem ideia do tanto que nós somos perfeitos por mais imperfeições que a gente fica o tempo inteiro rachando que tem né mas nós somos incrivelmente bem feitos então é muito mais uma questão de saber equilibrar o sistema do que eliminar qualquer coisa mesmo as piores os piores padrões que a gente tem em algum contexto eles são importantes então o trabalho com a amorosidade incondicional de que cada coisa que a gente tem foi construída com algum propósito de sobrevivência de segurança de busca de alguma coisa então não é pra jogar fora nada só colocar no lugar certo quando é que esse padrão vai ser útil ele vai ter algum contexto em que ele é mas não é em qualquer né então esse é o trabalho que é um trabalho pra vida inteira autoconhecimento né equilíbrio e eu acho que na nossa idade ele é essencial imperioso pra gente poder entrar na melhor numa época de muita sabedoria e de serenidade pra poder deixar entregar pro mundo o nosso melhor a nossa sabedoria então é um trabalho permanente bom de fazer não precisa ser sozinho como eu falei o engajamento social é importante poder ter ajuda poder fazer em grupo que nós fazemos aqui às vezes ajuda de algum profissional de qualquer área que a gente sentir que precisa né um fisioterapeuta um terapeuta um médico sei lá né tudo que a gente precisa bom obrigada Elvira bom obrigada Esther obrigada Ana pelos compartilhamentos obrigada a todos vocês que estiveram aqui espero que tenha sido proveitoso se tiverem alguma dúvida alguma colocação a Ana já colocou nos mande mensagem nas redes sociais no e-mail que eu compartilhei e nos vemos no dia 7 ou 8 de dezembro né Ana estamos confirmando essa data seria importante que todo mundo que está aqui presente colocasse no bate-papo o seu e-mail pra garantir que a gente não esqueça de encaminhar as apostilas se quem não conseguir acho que a Itel já fez a listinha de todos que estão presentes até sexta-feira nós vamos fazer isso mandar pra vocês muito bom gente obrigada super obrigada até logo bom dia bom dia meu futebol depois eu acho que o